É o Boi E não pode deixar pra depois Marcar pra uns níveis na exceira É um lindo pra festa do outro Corredor de um honar com a maqueta O vaqueiro a grande família Quando é amigo e amigo fiel A nossa maior emoção É poder escutar o campeão Ganhar bem os taças de troféu É poder escutar o campeão Ganhar bem os taças de troféu Música 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 Música